Nosso Mr. Armando Evangelista, vamos girando as perguntas aqui, o Diego Pérez está representando a Rádio Band News FM de Goiânia e abre a entrevista. Armando, primeiramente boa noite, prazer tê-lo aqui em Bragança. Diego Pérez, Rádio Band News Goiânia. Com 10 dias no comando do Goiás, o que você já conseguiu implementar na equipe? O que você viu da sua equipe hoje também nesse difícil jogo aqui em Bragança contra o Bragantino? Boa noite. Nós sabemos que 10 dias é muito pouco. 10 dias são pouco, mas de qualquer forma foi um período de tempo que acaba por ser um luxo no Brasileirão ter 10 dias para poder trabalhar com a equipa. A verdade é que procuramos passar algumas ideias daquilo que pretendemos da nossa forma de jogar. Não deu tempo ainda para cimentar essas mesmas ideias. Nós temos como objetivo Se esta equipa, nas jornadas que tinha antes do Vasco, em todas elas, tinha sofrido golos, Já temos um jogo a zero, nunca tinha-nos pontuado fora, ganho fora, ganhamos 3 pontos fora, ou seja, são sinais de crescimento, o que é muito pouco ainda. Hoje a nossa intenção era mesmo essa, era poder somar mais pontos àqueles conquistados até agora, mas não foi possível. Encontrámos pela frente uma equipa muito moralizada, uma equipa muito bem orientada pelo Pedro e que nos criaram muitas dificuldades. Embora os dois golos sofridos, parece-me que mais culpa nossa do que mérito do adversário, não tirando com isto o valor do adversário. Agora nós sabemos, sabemos por onde queremos ir, sabemos o que queremos e há que trabalhar, há que trabalhar porque o campeonato é difícil, vai ser difícil, vamos ter que ter capacidade de sofrimento para conseguir aquilo que pretendemos no final desta época. Evangelista, boa noite, TV Bandeirantes de São Paulo, Angelito. O futebol europeu começa a tomar conta aqui do Brasil, e a gente começa a ver muitos técnicos portugueses para cá. A pergunta é, você já chegou a enfrentar o Pedro Caixinha fora do Brasil? Já conhecia a técnica do Pedro Caixinha? E é uma técnica de vocês que vêm da Europa, vêm aqui do Sul-Americana, trazer um futebol diferenciado para o Brasil? Não, a gente não quer tomar conta de nada, a gente não está cá para tomar conta de nada, porque se hoje existem muitos técnicos a trabalhar em Portugal, na década 80, 90, existiam muitos brasileiros a trabalhar no nosso país em Portugal. Por isso, eu acho que temos a olhar para isto de uma forma global, e hoje em dia estamos perante uma sociedade global, e eu sou cidadão do mundo, não sou cidadão português, eu não olho à chegada, seja do Armando Evangelista, do Pedro Caixinha, ou do Abel, ou do Luís, eu não olho para isto como tomar conta, não. Faz parte da globalização, faz parte do desenvolvimento do mundo, hoje estamos aqui, amanhã podemos estar no outro lado, por isso, a gente simplesmente procura trabalho, procura desafios, e foi isso que me trouxe ao Brasil, foi trabalho, foi desafios, foi acreditar nas pessoas que me convidaram para estar cá, e só isso, e simplesmente isso. Em relação ao Pedro, é óbvio que conheço o Pedro há muitos anos, ainda o Pedro não era treinador, ainda o Pedro não era treinador, nem eu era treinador, e a verdade é que o Pedro trabalhou poucos anos em Portugal, como treinador principal, já está fora do nosso país há bastante tempo, mas é óbvio que conheço o trabalho do Pedro, porque eu tenho por norma seguir os bons treinadores, e quanto a mim o Pedro é um bom treinador, daí seguir o trabalho do Pedro, como muitos outros, como é óbvio. Romando, duas perguntas, né, uma, você citou as dificuldades que o time teve hoje aqui em Bragança Paulista, se puder falar um pouco mais sobre as dificuldades que o Goiás tem enfrentado, né, que você percebeu desde a sua chegada do time, das peças, e uma segunda pergunta até complementando, já foi conversada com a diretoria a questão de reforços? É óbvio que neste período, para além de haver o objetivo de conquistar pontos, há o objetivo de compreender aquilo que temos em mãos, e perceber mais profundamente aquilo que temos. É óbvio que essas conversas têm sido recorrentes com a diretoria, porque tanto a diretoria quanto eu sabemos as necessidades que temos, sabemos que é importante dar profundidade a este plantel, e é em cima disso que estamos a trabalhar agora. Não podemos parar o tempo e ficar só à espera de melhorar. Temos que ir conquistando pontos enquanto melhoramos o plantel. É um trabalho, temos aqui um período com um grau de dificuldade elevado, em que temos um jogo em casa com o Fluminense, depois temos três jogos consecutivos fora de casa, para uma equipa que precisa de sumar pontos, para uma equipa que precisa de ganhar automatismos. É algo que não ajuda no processo, até porque andamos com a casa às costas, desde o jogo do Vasco, vamos continuar com a casa às costas, o que dificulta o nosso trabalho diário e aquilo que pretendemos transmitir à equipa. Mas, de qualquer forma, são as contingências, e não vale a pena nos lamentar disso mesmo. Há que arranjar soluções para isso, porque nós estamos cá para arranjar soluções e não nos lamentarmos das situações que estão pela frente. E você citou a necessidade de pontos no Campeonato Brasileiro, o Goiás realmente precisa, mas tem o duelo contra o Santa Fé pela Copa Sul-Americana. Não sei se, a gente ainda não conhece a sua filosofia, se é de preservar atletas visando um campeonato ou outro, você deve poupar contra o Santa Fé visando o Campeonato Brasileiro ou não? Antes de mais, é importante perceber o desgaste que estes dois jogos causaram na nossa equipa. Esse é o principal ponto neste momento. Nós queremos ser uma equipa competitiva, um time competitivo, em que temos que olhar para todos os jogos sempre com a mesma ambição. E daí, em função do desgaste que estes dois jogos vão causar ou possam ter causado nos nossos atletas, é óbvio que vamos montar uma estratégia para o próximo jogo, sempre com o objetivo de sermos competitivos, porque quando somos competitivos, quando gostamos de ganhar, quando não temos medo de perder, estamos mais perto do sucesso. Olhamos para todos os jogos dessa forma, independentemente da competição em que estamos inseridos. Para encerrar, Armando, continuamos perguntando pela Band News de Goiânia, o momento que você viveu lá em São Januário, um cartão de visita horrível, uma situação horrível do Campeonato do Futebol Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, o que o senhor tem a comentar sobre todo aquele momento? É de lamentar. Não há muitos comentários a fazer, porque eu parece-me que quando estamos perante um espetáculo, um espetáculo que é o futebol, é de lamentar estas cenas, porque se nós vamos ao cinema, admiramos os atores, as atrizes, os produtores, admiramos toda a gente. Se vamos ao teatro, exatamente a mesma coisa. Se vamos a outro espetáculo qualquer, um espetáculo de música, é porque apoiamos o cantor, os músicos, etc. Se vamos à ópera, apoiamos. E no futebol? E no futebol? Em nada dignifica aquilo que se passou no São Januário para dignificar e enaltecer o que é o futebol. Deixa-me triste porque é algo que eu gosto muito, estou inserido neste espetáculo, é porque gosto muito dele, é porque gosto muito dele, é porque sou um apaixonado por ele mesmo e fico de veras muito triste porque acho que deveríamos, quem gosta de futebol, deveria tratar o futebol de forma diferente porque o crescimento e a evolução do futebol também se deve muito à torcida, deve-se muito aos espectadores. É de lamentar. Valeu, obrigado aos colegas que participaram aqui da entrevista coletiva. Obrigado. Obrigado.